O São Paulo está no mercado da bola ontem, inclusive a gente teve várias informações aqui no dia primeira sobre busca do São Paulo no mercado, o Rai Ramos é uma delas, lateral direito do Ituano, e a gente traz uma atualização a respeito disso, Rai Ramos já fez exames médicos no São Paulo, o André Arnau trouxe a informação de que o jogador deve acertar um contrato de dois anos renovável por mais uma temporada, pagamento parcelado dessa contratação, o Rai Ramos, então já fez exames médicos, a situação avançou ainda mais, agora são aqueles detalhes finais para depois concretizar a provável contratação do Rai Ramos, que é aquele lateral que fez o belo gol no Corinthians na Nelquímica Arena nas quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, a gente até chegou a falar aqui no dia primeira sobre o Rai, se poderia ter alguma ligação com o nome Rai, o ídolo do São Paulo, e eu vi que sim, tem ligação, foi uma escolha da mãe do Rai, em homenagem ao ídolo do Tricolor, então se de fato se confirmar, já vai chegar com esse selo aí, PVC, tranquilo para ele ou não? É, nasceu em 94, a mãe era São Paulina, ou apaixonada. É, os dois. E por falar nisso, o quadro atrás de mim aqui, Frida Kahlo com Sócrates, o irmão mais velho de Rai, o querido Sócrates, que esteja onde estiver, continua sendo super significativo para nós. E, Razan, você falou agora sobre o Rai, até aproveitando uma informação que tem a ver com o Guarani, Richard Rios, enfim, que serão os nossos próximos temas, puxando a informação que ontem o Menon, o nosso colunista, deu sobre o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, o que eu tenho escutado desde ontem, apurando paralelamente a história do Richard Rios, é que o São Paulo pretende, entre hoje e amanhã, sacramentar, ultimar os detalhes finais da contratação do lateral esquerdo do Guarani. Então, o Guarani deve perder o Richard Rios para o Palmeiras, e está negociando, uma negociação muito bem adiantada com o Maurício Menon ontem. E hoje, entre ontem e hoje, eu vi mais informações que, de fato, o Jamerson caminha para ser mais um reforço para o São Paulo, o lateral esquerdo que teve um bom destaque no Paulistão, pelo Guarani. Informação do Menon citada pelo nosso Bruno Andrade, está aqui na coluna deles, ele tinha noticiado as duas coisas sobre a renovação mais próxima do Luan, que a gente também trouxe aqui, na verdade, trouxemos no mercado da bola, durante o dia de ontem, foi tanta coisa que as informações até se misturam. E a situação do Jamerson, a quem o Bruno Andrade acabou de se referir, lateral esquerdo do Guarani, que o São Paulo está fazendo essa negociação. Então, entre hoje e amanhã, é isso, Andrade? Pode ser que defina? É isso, exatamente. Porque, para já, a prioridade do Guarani, e vou falar mais um pouco depois sobre isso, sobre o Richard Rios, não vou entregar tudo, mas o Guarani primeiro prioriza ultimar, resolver o que vai ser o futuro do Richard Rios, para daí, na sequência, fechar e decidir o futuro do Jamerson, que, pelo que eu entendi, mais clubes da primeira divisão do Brasil procuraram, mas, para já, a princípio, a prioridade é do São Paulo. Ouviu o Santos, ouviu o Curitiba, mas o São Paulo estaria um passo à frente. Vamos ficar de olho, então, nessa situação também. É por isso que até a gente tem falado bastante do São Paulo aqui, no nosso de primeira, mesmo com essa situação do direito de imagem, o clube, como já imagina que vai conseguir reequilibrar as suas contas, agora, a partir de abril, está no mercado, porque entende que precisa de reforços. Reforços.